Overwatch 1 vai morrer, Diablo Immortal foi banido e muito mais neste resumo da semana, depois do break. E aí galera, Radomanzer na área queira que vai te dar um drop de notícias pra você não ficar perdidão no mundo dos games. Começando agora, o Overwatch 1 vai ser desligado. É Zequinha, se você comprou o primeiro Overwatch, meus pêsames, se você gosta de alguma coisa lá, é bom você trabalhar e trabalhar rápido, porque em outubro, Overwatch 1 deixará de existir. Mas não se preocupe, porque o Overwatch 1 vai ser desabilitado, porque o Overwatch 2 vai ser um jogo free to play e vai incorporar tudo o que você já tem do Overwatch 1. Então, a não ser que você realmente goste apenas das coisas do Overwatch 1, não precisa se preocupar não, porque todas as suas skins, todos os seus personagens, todos os seus heróis favoritos vão voltar em Overwatch 2, totalmente de graça pra jogar. Overwatch 1 vai descansar em paz, mas é por uma boa causa. E ainda falando na Activision Blizzard, o Bob Kotick, aquele, o vilão da internet, foi reeleito pra mais um ano como presidente da empresa. É Zequinha, não basta você ser um vilão de quadrinhos na vida real, você ainda tem que ser reeleito. Bob Kotick, pra quem não sabe, é o CEO da Activision Blizzard há muito tempo. E, apesar de ser um legítimo FDP, ele dá muito dinheiro pra empresa. E os acionistas acham que isso é o suficiente. Só pra deixar claro, a Microsoft ainda não efetuou a compra da Activision Blizzard. Então, nesse momento, esta é uma notícia até que a gente já sabia, pra falar a verdade. Que, do ponto de vista dos acionistas, é melhor você manter o presidente que está fazendo tudo direito. Direito, no caso, é fazer dinheiro pra eles, não fazer alguma coisa direita. Porque o Bob Kotick, como a gente já sabe, não tem nenhuma moral ou bom costume. E agora, começando as nossas notícias do diablinho falando no Bob Kotick, né? O primeiro reinado dos imortais chegou em Diablo Immortal. Finalmente, agora a gente pode ver como é o endgame do PVP com o reinado dos imortais. Agora, em praticamente todos os servidores, os imortais já foram eleitos. E agora, o bicho pega, é no PVP mesmo. O reinado dos imortais não tem data agora pra acabar. Porque depende de uma ação conjunta da comunidade. Quando isso acontecer, novos imortais serão reeleitos. E o ciclo continua. Ainda falando de diablinho, não peça reembolso no seu Diablo Immortal. Todas as vendas são finais, como tá escrito no TOS, quando você começa a comprar as coisinhas do Diablo. Mas não é só isso porque que eu tô falando, não. Você pode pedir um reembolso de qualquer compra pra Google ou pra Apple. Se você pedir um reembolso em qualquer um dos seus aparelhos móveis, cara, a sua conta vai ser quase que inteiramente banida. Porque você não pode equipar nada, você não pode jogar em grupo, não pode fazer qualquer atividade multiplayer. PVP, dungeons, nada. Você não pode fazer absolutamente nada até você pagar o saldo negativo. Porque todo o reembolso que foi feito, eles vão te dar o reembolso. Mas é aí que mora o perigo. Tudo que você comprou antes vai ficar como saldo negativo de Orbs. Até você pagar esse saldo ali, a sua conta está praticamente banida do capetinha. Falando em capetas e banidos, vamos para a nossa última notícia do dia e de Diablo Immortal. Mas antes, você deixa aquele like, né meu filho? Diablo Immortal foi banido na China. Ou melhor, a conta das mídias sociais da Blizzard foi banida na China. E isso resultou no atraso temporário do lançamento de Diablo Immortal na região. Diablo Immortal tem tudo pra fazer sucesso na China. E eles não conseguiram lançar porque algum estagiário postou no Weibo uma fotinha do Ursinho Poo. Pra quem não sabe, o Ursinho Poo é meio que assunto banido na China porque ele pode ser comparado com o presidente chinês. Mas nunca xingue seus ditadores porque eles podem te dar um tapa na cara. Então isso conclui as nossas notícias da semana do mundinho da Blizzard. Se você gostou deste episódio, comenta aí embaixo se você achou que faltou alguma coisa que a gente deve melhorar. Também comenta aí embaixo porque a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag beijo me liga. Tchau. Tchau. Tchau.